Como o Cadastro Positivo leva em conta todo o histórico e não apenas um momento isolado, pessoas que possuem bom perfil de pagamento têm chances menores de se prejudicarem quando deixam de pagar alguma conta pontualmente ou por esquecimento. Sim, as regras do Cadastro Positivo servem tanto para pessoas físicas quanto para as empresas. Pode ficar tranquilo, o Cadastro Positivo é um serviço totalmente gratuito para os consumidores e isso é um direito garantido pela lei. Obrigado. Obrigado. Obrigado.